Tem que pensar Olha que se perder também é feio Vai ser feio, porque vai perder para os botes Vamos pular Deixa eu ver aqui Colocar monitoramento da live no celular Porque é sempre bom Essa porcaria sempre trava Uma forma de monitorar mais A live Então pessoal, se quiser compartilhar Pedir para seguir Seguidores pessoal Se quiser ter um de seguidores Para ele se indicar Como possível patrocinador Então É nóis Eita porra Tem que ser um estranho Eu acho que não Vou usar carro Não Não Também não Aqui por mim Ah Ah, sim Deixa eu ver Olha cá Hum, tá Sim Tá de vantagem Tensão Vamos Vamos A barazinha dele Bota a mochê agora Foi... Puxou. Acertei que eu vou fazer isso aqui. Ah, eu vou botar dois, tá bom? Começou como? O cara dos 9 milímetros, quanta arma boa aí, cara? Se você sofrer... Um, dois... Eu acho que era play, cara. Eu acho que matei o único play dele, da partida. Só uns bot agora, seu bloco. Tá, faz capacete agora. Tá. Então... Lixo, lixo, lixo... Agora tem que ir atrás de milha. E eu vou botar lá na frente, cara. Opa! Então... 1,2,3, pesado. Galera aqui... Tem um sniper agora, cara. Tá, cara. Tem um antidote. Ó lá. Se eu já peguei o que tinha que pegar... Tá... Beleza. Pegando depois eu vejo, né, cara? Muito mole aqui, você leva tiro na cara de graça. Tá. Eu acho que não tem sniper aqui, cara. Eu acho que eu não lembro de ter visto algum dia, ter visto sniper aqui. Vou testar um aqui. Nossa! Como que é? Vou pegar só esse pouquinho aqui. Ó. Cara... surpresa, motherfucker! Não é um bot, né? O gbas feito um louco sabendo que eu tô aqui é bot, né? Com certeza. Cara, eu tô... Ó, 3. Aqui eu tenho já, mas eu vou pegar. Vou pegar o fogo. Entra fora, entra fora Entilhote Beleza Sniper Tem que pegar arma de missão de Tem que jogar aqui e jogar fora Vou jogar fora Isso aqui Hã? Que? Caramba, cadê ai? Hã? E agora E agora E agora Tá Vamos buscar uma missão de 7.62 agora Isso aqui é lixo Quero Um Aqui, aqui A missão que eu tenho aqui não dá Tá aqui em cima, ela tá aqui em cima. Opa! E outro. Opa! 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 Esse daqui é bom. Opa! E assim ficou pronto. A menção. Missão, pessoal Missão Missão, boa Missão, mesmo Aqui não é um kit pra caramba, hein? Tá bom o kit, tá bom. Agora pra trás... Ok. Comissão. Atenção. Deixa eu ver os links. Agora vamos ver... Saiu os botes agora, vamos ver. Eu acho que dá bom. Nem 6X eu acho que vou pegar, porque é muito lento. A 6X ela é muito lenta. Você chama ela, passa 3 dias pra mim, cara. Eu acho que eu tô com o 762 pessoal, só com o 762. Tirei o 762 todinho, joguei tudo fora. Espero que não me arrependa, porque eu tô focando tudo no... Eu acho que não é isso. Eu tô... Eu acho que vamos fazer aqui... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vou terminar aqui. Onde que tá. Tá. A gente só fica com 130 não é ideal, mas... Tem a data... É pra brincar já. Tem a minha, tá sem. O leite já tá de boa. Só pegar mais noção mesmo. Vamos bot vim, pessoal. Deixa eu, deixa eu esquecer um pouco de todos... Nos pedaços de gote. 5.5, 5.5. E aí E aí E aí Tá completo Tá, isso não é tático não é mínimo Agora é só Só ganhar Só ganhar Eu vou sair para trás aqui só quando tiver fechado o camis Não é melhor Pegando toda a 7.62 tem um contato da frente Não muda nada Não muda nada E aí Ah não, 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 não não, não. Estou fazendo um pouquinho... Não perco isso nesse próprio lugar... O, só, vetinha pra ela, fechei, vou carregar, pegar no site. Fiz aquela calhada que eu fiz, eu deixei a brote aqui, a perda, beleza, meu taco com o Bryce, que ele tá dando, eita, tá dando um corte, single shot, direção, a save, tem 36 views ainda, tem views pra cacete ainda, acho que isso vai dar um corte, eu tenho que puxar rápido, olha, se tivesse uma arma 2X, já leva uma tinta aqui, Os esportes são tudo dificultados. Aqui é uma série. Vamos lá. 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 Olha que vem aqui. E aí eu vou botar para mim e vou botar para mim. Nossa, não esqueço dela. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.